O Sacrário em madeira, recoberto com placas decoradas em prata, roubado há 39 anos, volta à Arquidiocese de Olinda e Recife. A peça foi apresentada ao clero durante reunião mensal, realizada nesta terça-feira no Centro Arquidiocesano de Pastoral, Dom Vital, bairro da Vásia, zona oeste do Recife. Hoje nós vamos ter a grande alegria de receber de volta o Sacrário que pertencia à Madre de Deus e há quatro décadas atrás foi roubado. Hoje, graças à ação do IFAM, da Polícia Federal e da própria Arquidiocese, o empenho de todos esses grupos, nós estamos recebendo de volta. Isso vai ser muito bom porque o Sacrário agora vai ficar exposto no Museu de Arte Sacra para a visitação das pessoas, para que possam conhecer essa peça de grande valor. O relicário passa a integrar o acervo do Museu de Arte Sacra de Pernambuco, localizado no Alto da Sé, em Olinda. A peça do século XIX estará disponível para apreciação do público a partir desta quarta-feira. Para a nossa Arquidiocese hoje é uma imensa alegria recebermos de volta essa urna Sacrário que foi furtada das nossas igrejas, igreja especificamente da Madre de Deus, há quase 40 anos. Foi encontrada no Rio de Janeiro e nós contamos com o apoio da Procuradoria Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional de Belas Artes, do IFAM e por isso hoje temos a alegria de recebê-la aqui em nossa Arquidiocese. A urna foi subtraída da Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife, no dia 23 de janeiro de 1976. O exemplar foi encontrado ano passado, em poder de um herdeiro de colecionador particular, que espontaneamente concordou em devolvê-lo, após vistoria realizada pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Desde então, o objeto estava sob a guarda do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Essas peças foram devolvidas, foram acauteladas no Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro. Ficaram lá alguns meses, enquanto nós concluímos o processo de negociação para a devolução dessa urna aqui, na Arquidiocese de Recife. A nossa preocupação não era apenas devolver a peça, a nossa preocupação era que essa devolução fosse acompanhada de providências, no sentido de garantir que ela não fosse novamente subtraída. Renata Gabriele, para a Rede Vida.